Que som é esse? É muito lindo Parece que essa música me faz sentir Como se eu estivesse flotoando Como se eu tivesse asas Como se eu estivesse brilhando Como se eu pudesse ver tudinho O que era isso? Isso era o coral do Doug Vozes do Vale dos Escoteiros Mas o que é um coral? É um conjunto de vozes Cantando ao mesmo tempo em perfeita harmonia Ah, eu quero ouvir de novo Bom, você está com sorte Eles se apresentarão hoje No Festival de Música da Floresta Doug, notícia devastadora Metade do coral desistiu Wolf? Eles foram ao restaurante de comida esotérica do Tino Quem gostaria de provar meu tartar escaldado subterrâneo? Eu? Foi uma péssima decisão Essa manhã não foi agradável Não podemos nos apresentar com metade do coral Mas e a gente? Podemos cantar no seu coral Podem? Bom, o Doug pode ensiná-los Ele tem o Distintivo do coral Foi isso que sobrou do nosso coral, Doug Temos os baixos Lá As vozes graves Os sopranos As vozes agudas Os altos e os tenores Lá E os médios Dá tempo para mais uma coisa Abraço, Doug! Abraço no Doug Badoe O 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 que é isso?